Boa tarde pessoal que acompanha aqui a página Futebol Ipoense, estamos gravando aqui o jogo Juventus de preto e portugueses de Donato de verde e vermelho, você está acompanhando depois porque não tem internet suficiente, vamos filmar aqui e vamos interagir aqui, comentar alguns lanços Agradecer aqui o Dani pelo convite, também o Deodoro, também o Ricardo, a viagem do Ricardo do Frango apoiando aqui a nossa transmissão, lembrando aqui não é uma narração, apenas vou mostrar aqui os lances Falta ali para a portuguesa, marcou o dentinho, falta marcada ali pelo João Carlos, cometida na verdade Falou há pouco, estou meio resfriado E aí O cara está com velha, a gente vai caçar um remoro Não, não, não Certo, cá, olha Tem sol, não temтировar Vamos tirar o barulho pra sentar Vamos Vamos Vixe Vê, vê, vem Vê, vê, vê Vê, vê, vê Vê, vê, vê Boa aí com o cupido, tô no mar de hino Boa tarde amigos internautas que nos acompanham agora pela página Futebol e Poença Eu sou o Dom José Tébio do lado, aqui é a Demi Gregório Estamos diretamente aqui da Barrinha, valendo o campeonato da Barrinha Entre duas fortes equipes aqui, um jogo muito bom entre Juventus do Ipú e Portugueses do Nonato, né Demi? É isso Dom Dizete, a gente tá gravando aqui porque a internet não ajudou E a expectativa é de um bom jogo, é com você Dom Dizete Com certeza a Demi e o cupido já dominam a bola ali pelo meio de campo O Dudu tocou pro Diego, a defesa rebateu ali da Portuguesa Já fica a bola com o Zé Carlos Zé Carlos segura a bola, já partiu, soltou no ataque Zé Carlos O pessoal da Portuguesa ali tá reclamando a abarcação de uma falta O Dentinho manda o jogo seguir, tá caído lá o Zé Carlos O ideal seria parar o jogo O Juventus botou a bola pra fora, ou foi a Portuguesa Muita reclamação aí do pessoal da Portuguesa O Dentinho interpretou que não foi falta O jogo já tá rolando, a bola ficou cupida pelo meio de campo Tocou pro Dani, o Dani voltou pro João Carlos Tocou cupido de novo na frente O cupido já tocou pra lateral aqui, direito com o Madinho Madinho passou pro ataque seguro Sofreu a fé, mal, o Dentinho disse, não houve nada Ali já vem a bola no campo de defesa do Juventus Raiz não chega, Raiz domina a bola No campo de defesa tocou para João Carlos do lado João Carlos toca para o Pinedo O Pinedo devolve para o João Carlos Mas a defesa ali do Portuguesa tira Mas a bola já fica com o Negro no meio de campo Negro segura, volta a bola para o João Carlos João Carlos retorna a bola para o Lucas Lucas parte, mas a defesa chega na Portuguesa Cortando, lança a bola pra frente E a bola fica com o zagueiro Rogério Que ele devolve para o goleiro Buffon Buffon, Buffon ralo lançou a bola pro ataque Na lateral com o Dudu Dudu segura a bola, já parte ali Tocou, fica mais perdeu Chegou a defesa da Portuguesa Já lançou a bola pra frente Dudu fica com a bola Dudu retorna a bola para o Rogério Queixinho, Rogério Queixinho devolve para o Dudu Dudu toca a bola com o Dani na frente Dani segura a bola Chega a defesa da Portuguesa Roubou, mas a bola fica com o cupido A bola é jogada pra frente A bola sai pra fora e é lateral que pertence à equipe da Portuguesa Dizete na Portuguesa tem o Zé Carlos Tem o Renilson Tem também o Henrique Lá da Otavilândia Bons reforços aí Acho que aquele atacante lá O 9 É o Ednardo, né? O nome dele É o Ednardo Muito bom É bom Tem o Renan 10 É bom Viu, Dizete? O time da Portuguesa e Donato Dá pra ser aí um bom jogo Porque tem vários jogadores bons aí Reforçando a Portuguesa e Donato Dizete Com certeza Duas equipes muito boas O Juventus e a Portuguesa e Donato Vai ser um grande jogão Jogo do Madinho ali forte em cima do Renan O Juizão marcou ali o dentinho a falta Jogo paralisado Jogo é quente, né, Dizete? Muita reclamação Muita reclamação e muitas faltas, né, Ademir? No momento que é um jogo muito bom E com certeza tem que ter falta, né? Tem o Bio ali também O número 13 É o capitão da Portuguesa O capitão Zé é o Bio ali É uma mescla aí, né? De jogadores do Filho Serreira Com os meninos ali da exposição Timárcio, viu? Da Portuguesa Com certeza Pelo menos de nome, né? Zé Carlos partiu pra bola Lançou a bola na área do Juventus Chega lá a defesa Mas ficou com o Rogério Queixi Tirou de primeiro lá pra frente Com o Dani na lateral O Dani segura a bola Repara quem chega lá Lançou pro ataque Partiu é demais Mas o goleirão ali Da Portuguesa Do Nato Faz a defesa Conhece ele, né? Não, conheço não, Dani Você conhece? Não Ele já cobrou ali Com o Zagueiro Não, foi com o Bio O Bio Lançou a bola Pra fora Pro lateral Que pertence a Portuguesa Do Nato Não Para o Juventus Quer dizer Perdoe, pessoal O Dani tocou com o Godo O Godo perdeu ali A bola Mas a bola já ficou com o Luquinhas No meio de campo O Luquinhas joga a bola Pra trás com o João Carlos O João Carlos segura a bola Repara quem chega Tocou com o Cupida ali perto Cupida repara Vira, segura Protege a bola Já lançou atrás Com o Rogério Queixinho O Rogério Queixinho Fica com a bola Repara quem passa Tocou, chutou a bola na frente Mas o Tigre chegou ali Tirando a defesa A bola sai Pra fora E a lateral Que pertence a Portuguesa Do Nato É, Donizete O time do Juventus É o mesmo time campeão Da Copa Intermunicipal Vira, um time maço Vice-campeão Ipoense Então a expectativa É de um bom jogo Mas ainda não tivemos Aquelas grandes oportunidades De gol O jogo meio truncado Nesse início De primeiro tempo Do Nizete Com certeza, Ademir E não tive aquelas Chances ali, né Ademir Aquelas oportunidades De ir fazendo Um lance Que possa sair um gol Tanto ambas equipes, né Isso Não tem aquela criação Daquela jogada Que você diga Ah, foi uma chance clara De gol É, não tem aquele estoque Mas de bola É mais aqueles Mais chutão pra frente Ali, Ademir De meu ver Que eu tô vendo ali O jogo tá sendo muito estudado Ainda, né Porque são dois times E a Portuguesa Pelo que eu entendi Entrou pra jogar De igual pra igual Contra o time do Juventus Né Diferente quando o time É mais fraco Do que o Juventus Que só se defende A Portuguesa não Tá jogando de igual Pra igual Até esse momento Com certeza É o Ednardo A bola lançou a bola Lançou a bola pra frente O Juventus O Ednardo O Ednardo Já cobrou Com o Edmardo Na frente Ele mais lançou a bola Nada mais a defesa Da Portuguesa Tirou de qualquer maneira Que já ficou com o Tico Tico Lançou atrás com o Zé O Zé já lançou Pro Fernandinho Lá na ponta direita O Fernandinho passa Agora pro ataque Puxando o time Na ponta direita Já chegou lá O Zango Cupido Lançou a bola Na área Passa pra todo mundo Madinho vai Chegou O Renan Disputa de bola A Jabu Renan Fica com a bola Que já toca Pra trás Com o Zé Carlos Zé Carlos Lançou a bola No gol O goleirão Bucão Fez a defesa Belo chute Aí do Zé Carlos Eu tô vendo Donizete A portuguesa melhor Até esse momento De jogo Você concorda Criando melhores Oportunidades O assistente Marcou impedimento Aí agora Do Ednardo O Juventus Tem toda aquela base Mas até esse momento Agora aí Dez minutos Do primeiro tempo Eu vejo Uma leve Melhor aí Pra o time Da portuguesa Não tem aquela Oportunidade clara De gol Mas um domínio Maior de jogo Da portuguesa Com certeza Um domínio Melhor de bola E mais Eu acho assim E mais preparo físico Da portuguesa Parece que tá mais Mais Como que você diz Mais corrido Pro lado do time Da portuguesa Mais eletro Mais preparado Mais preparado Fisicamente Agora a bola Fica com o Juventus Que já se bateu A bola ali no Fernandinho Que a bola sai pra fora E a lateral Que pertence ao Juventus Ademir É mas o Juventus Esse time treina sempre Lá no estádio É a seleção Em poesas Praticamente Você vê aí É uma questão mesmo De não ter dado liga Ainda até esse momento O time do Juventus Mas é um time muito bom Você não pode Menosprezar aí O time do Juventus Porque a qualquer momento Uma bola pode sobrar Aí pro Gordo Lucas Negro Dani Edmar E de uma hora pra outra Donizete Esses jogadores aí Podem fazer uma jogada E pode sair um gol Com certeza Ademir É um elenco muito bom Que quase todos Faz parte da seleção Influência Já se domina a bola Pelo meio do campo Ali o Juventus Mas chegou A bola ficou com o Cupido O Juventus Não foi nada Prossegue O Cupido devolve a bola Com o Dudu Na laça esquerda Dudu toca pro Dani Na lateral esquerda Tocou pro Edmar Edmar toca pro Lucas Negro Mas chegou a defesa Da Português Derrubou a bola Ficou a bola com o João Carlos Jogou pro Gordo Na frente O Gordo domina a bola Na frente Segura Olha pra quem vem Gordo parte com a bola Chega a defesa Marcando da Português Mas tocou com o Cupido Cupido devolve pro Gordo Fica com a bola O Gordo tocou pro Dani Dani fica com a bola Pra quem é Ninguém não chega Chega a defesa Da Português Ele tocou com o João Carlos Aqui na ponta O João Carlos Derrubou a bola Pro Lucas Negro Chega a defesa Ali com o Henrique Da Português Mas lançou a bola Na área Chegou a defesa Ali tirou E o Cupido Manda a bola Pra fora É tiro de meta Que pertence A equipe Da Português Ademir Talvez Essa é a melhor chance Criada pelo time Do Juventus Mas o Cupido Finalizou mal demais Viu Passou longe Viu Com certeza O finalizou muito mal A bola passou Longe das tragas Ademir O Cupido Que é o excelente volante Eu cito falta dele Nos treinamentos Na seleção Ipuense E formando aí A dupla de volantes Com o João Carlos Talvez D. Dizete Essa seja a melhor Dupla de volantes Digamos assim Uma dupla titular Da seleção O João Carlos De primeiro E o Cupido De segundo volante Com certeza Ademir Mas eles não estão Participando lá Do treinamento É o Cupido O Cupido Porque ele trabalha Na empresa que está Fazendo o assoto Lá das flores Estou entendendo Aí está perdoado Melhor trabalhar Tem tempo O cara não vai ficar Sem trabalhar Para ir para um Treino Bola parada O jogo aqui É tão bom Merecer um público Maior Ademir Eu acho que Hoje não tem Muita gente Devido a festa Do Pires Ferreira Porque o pessoal Estou tudo animado Para ir para o Pires Ferreira Você vai D. Dizete Vou não Eu vou ficar em casa Meu Quem vai é o Rimeu O Rimeu vai E a bola já está rolando E chega Fica a bola Com o Ednaldo Do Portuguesa Aí tocou com o Renan Renan lançou a bola Para frente Para o Tiga Tiga para a bola Chega a defesa ali E a bola Quase Ademir Queria ser no gol Mas a bola Foi para fora E é tiro de meta Que pertence à equipe Do Juventus Ademir Como eu disse D. Dizete A Portuguesa Está viva no jogo Você viu Que o Juventus Criou a oportunidade Ali O Cupido Chutou por cima Mas na mesma hora A Portuguesa Foi lá no ataque Deu a resposta E quase que O Renan São Tica Abriu aí o placar O ataque é muito bom Porque o Ednaldo Tem presença de área E o Renan Tica Sai pelos lados D. Dizete Com certeza Ademir E a bola já está rolando A bola ficou Rogério Queixinho Que lançou a bola Para o ataque Com o Lucas Cabecinha Bota a bola O Lucas Meio na frente E a bola vai ficando Lá para a linha de fora Mas o goleirão Sai, faz a defesa Bota para fora E é lateral Que pertence A equipe do Juventus Eu estou falando Muito do meio Para a frente Mas o sistema Defensivo da Portuguesa Também é bom O zagueiro ali Henrique A companhia dele O número 4 Que eu não sei o nome O goleiro é bom Os dois laterais também O número 8 Um bom jogador E é o que a gente esperava D. Dizete Um jogo bom Só falta aí ter maiores chances De gols aí Praticados por ambas as equipes Tomara que melhore Do meio para a frente Do primeiro tempo E um segundo tempo Bem melhor do que Esse início de jogo Com certeza Ademir E a bola foi para fora ali E é Escanteio Que pertence A equipe do Juventus Parado o jogo No momento É Tinha que ter mais bola Ah não A bola está lá Com o Dani Dani Barrinha já está na bola Lá Visão autorizou Dentinho Dani partiu para a bola Lançou a bola na área Da portuguesa A bola passa O filho ali Tocou nela Mas a bola ficou com Lugo Mas o Lugo já perdeu Com o Renan Renan lançou a bola No ataque com o Tica Chega o Dudu na matação Mas o Tica passa Passa o Tica para o ataque Leva a bola Tica O Dudu encostou Mas finalizou muito mal O Tica O Ademir Perdeu uma grande chance E o Tica É Donizete O Renan E o Tica tem que praticar Melhor a finalização Porque Criou aí Uma oportunidade boa Jogada em velocidade Mas na hora de finalizar Tirou aí o zero Na finalização Com certeza Não soube finalizar Não pode perder Um gol desse daí Contra o Juventus Não Donizete Com certeza Muito importante Só era ele e o goleiro Tinha que ficar todo mundo para trás E a bola já está rolando ali Com o Dudu Pela lateral Dudu repara Quem vem lançou a bola Para o ataque Lá para o Edmar Mas a bola passou E ficou com o goleirão Lá da portuguesa Que já cobrou O tiro de meta Aqui com o lateral O lateral esquerdo O Seca passou Tocou Mas o Renan não tocou Mas sofreu uma falta Do João Carlos De uma falta E sempre o juiz Pegou o Dentinho Ademir Eu percebo que o pessoal Da portuguesa Reclama muito Ali a comissão técnica Tudo que o Dentinho marca E dessa vez Ele acertou Foi falta Acho que eles queriam O cartão Donizete Com certeza Ademir O juiz pede a bola Toma a bola para fora O Dentinho é um boato Mas está na hora dele Segurar mais Essas reclamações Do tipo da portuguesa Com certeza Ademir Começar a punir um pouco Aplicar o cartão Amarelo Por essas reclamações Aí eles param Não descontrolar o time Para depois Não virar bagunça É porque se ele for Direto Só na advertência verbal Vai chegar um momento Que o jogador vai perceber Que ele não está aplicando O cartão Não dá mais Lançando a bola Na área do Juventus Mas o Raio Tira de qualquer maneira De cabeça Colocou na frente O Dani Ela chutou lá para frente Com o gol Chega a defesa Tirando Da portuguesa Ficou com o lateral Direito da portuguesa Que ela lançou na frente Chegou o Rogério Queixinho Ele bateu Ficou a bola com o Cupido Pelo meio O Cupido parte Mas o Zé Carlos Faz uma falta Em cima do Cupido E o Denti pega Foi o que eu disse O Zé Carlos Já sofreu várias faltas E agora fez Eu não vou criticar Arbitragem não Porque eu já trabalhei Com o Arbitragem Eu estou só dizendo Que está na hora Do Denti controlar mais O jogo na parte disciplinar Ou na advertência verbal Falando mais Ou aplicar o cartão Com certeza Ademir Ou uma advertência forte Porque eu já vi ali Várias faltas Que eu acho que deveria Passar para o cartão Ele deveria chegar lá E dizer assim Olha Já se foi Acabou Parou É a última É a última Agora a próxima é cartão Ou então punido Diretamente com o cartão É porque vai chegar O momento que eles vão perceber Ah não está aplicando Vamos falar Mas ele é muito bom Ele sabe apitar E eu acho que ele vai Saber o momento certo De controlar esse jogo Da parte disciplinar Com certeza Mas você sabia Ademir Que o juiz Às vezes Ele não gosta de aplicar Cartão no primeiro tempo Ele só deixa para o segundo tempo É para não pendurar Também o jogador Com certeza Vai num prêmio Que casa E a bola fica Com a portuguesa No nato Primeiro Que o Zé Calé Que ela lançou a bola Para a frente do Tica João Paulo recebe Trocou Devolve a bola Para o Buffon Olha atrás De cabeça Buffon Faz a defesa Ademir Está pedindo impedimento Ali o Juventus Com certeza Ademir Achei também Que realmente estava Que o Tica estava na frente Mas quem sabe É o Bandeirinho Que está na linha Né Ademir Já a bola Já fica com o Gordo Já lançou O Dudu Pela lateral esquerda O Dudu Lançou pela bola Para o Gordo Lançou no gol Na defesa Da portuguesa Tira de qualquer maneira E colocou O Bil Lançou a bola E a bola Ficou Com o Rogério Que tinha atrás Que já tocou Na frente Com o Lucas Que já toca Do lado Com o João Carlos Mas não passa a bola Volta a bola Para trás E a bola Fica com o Raí E atrás O Raí Tocou do lado Com o Rogério Queixinho O Rogério Queixinho Lançou a bola Para a frente Na lateral Com o Dudu Dudu fica com a bola O Dudu toca do lado Com o Negros O Lucas O Negros Lançou do lado Para cá Com o Marginho O Marginho O Marginho Lançou a bola Para frente Para o Edmar Mas chega A defesa portuguesa Mas fica O Marginho Que lá lançou A bola Para o ataque Para o Gona Mas o goleirão Da portuguesa Faz a defesa É um goleiro seguro E jogo bom Jogo bom 20 minutos Tivemos aí Algumas oportunidades Tem aí Algumas faltas Reclamações Mas nada Que tire aí O brilho da partida E é isso Dom Dizete Jogo bom A expectativa É de um jogo melhor ainda No decorrer Do resto do jogo Com certeza A portuguesa Lançou a bola Lá na área Mas o Raio Repara E o Buffon Faz a defesa Ficando com o Buffon É Está reclamando ali O Ednado Com certeza Reclamando De uma falta Não é Danilo Que eu fico com ele Ele pedindo Dizendo ele Mas diz que não foi nada E o jogo prossegue E o jogador Está no chão E a bola Já vai Descendo a portuguesa Bota para fora O Fernandinho E a lateral Que pertence A equipe Do Juventus O pessoal Da portuguesa Não gosta não Dessas não marcações De falta Na opinião deles Principalmente Ali o treinador Da equipe Com certeza Ademir Realmente reclamam Com a árvore Eles pedem punição Para o árvore Dar de cartão Que lança Mas O Dentinho ali E o Ricardo Também está reclamando Os dois Os ambos Estão reclamando Do árvore Eu acho que Realmente o árvore Deveria já Ter sido mais Um pouco mais rígido Neste momento Esse atacante Mas a bola sai Não aperta Na marcação Ficou no chão Sofreu a falta Mas A gente disse Não foi nada O Renan Paz Chega o Lucas Negra Na marcação Ganha a bola O Lucas Negra Lançou a bola Para fora E a lateral Ali Analis O Ademir Eu acho que Ele já deveria Ser mais rígido Um pouco Punir alguém Para poder Se intimar Agora vai lá Eu acho que Já passou do limite Ele aplicou o cartão Porque ele foi falar E eles não aceitaram Pronto Acabou a conversa Ele mostrou o cartão E deixou claro Que quem reclamar Vai levar cartão Com certeza Ademir O juiz tem que ser Mais autoritário Não pode deixar Virar bagunça É porque o jogo aqui É duro E ele tem que se impor Com certeza Agora eu não vejo Motivo para Portugueses reclamar tanto Porque o mesmo critério Que ele está usando Ele está usando Para o outro lado Porque aqui no Madino No Madino Foi do mesmo jeito Com certeza Não pode nem discutir E a gente aqui É imparcial A gente aqui Não tosa para um lado Nem para o outro A gente analisa o jogo De uma maneira imparcial Estamos comentando A menos o que acontece Dentro do jogo Já foi cruzado O lateral Mas o Renan Fica com a bola E ganha Aí chega em cima E ele marcou Uma falta Do Raí Em cima do Renan Da portuguesa Do Nunato Foi do Ednardo É Em cima do Ednardo Essa disputa aí É boa Entre Ednardo e Raí Os dois são grandões Com certeza Os dois grandes Ninguém sabe Que é o Mais alto do que o outro Ninguém sabe Que é o mais forte Dos dois Mais forte O Dentinho Já organizou Ali a barreira Lance perigoso Dentro da área Do Juventus O Zé Carlos Que vai Cobrar falta O Zé Carlos Lançou a bola Na área Chegou o Raí Tirou de cabeça De qualquer maneira E a bola Fica atrás Com o Dani Barrinha Dani Barrinha Partiu Para o ataque Leva a bola Pelo meio de campo Puxa o Dani Chega a marcação Da portuguesa O Henrique Chega Aperta o Henrique O Dani O Dani Se joga ali Calo no chão E o juiz Deu a falta O Dentinho De mim Falta Que é a favor Do Juventus O Renan Nem reclamou Porque tem que deixar O ar tapitar também Porque assim Eu interpreto Que pelo fato De ele não marcar Toda falta E o jogo Corre O jogo Fica mais corrido Aquele juiz Que todo contato Físico Fica marcando falta Toda hora O jogo Fica parado Com certeza Ademir Aí ninguém Não tem quase nada De jogo E ainda mais Quando é dois times Bons desses Tem que deixar O jogo seguir Com certeza E agora É falta perigosa Dentro da área Da portuguesa Do Donato Ademir O que você diz Do Rime Do Dizete Rime Muita gente boa Tá ocupando Gosta de acompanhar Os futebol Com a gente Mas difícil A gente vê Mas quando tá Na prefeitura A gente tá direto Agora esses privados Que a gente não vê Ele O juizão Ajeita lá Barreira lá Perigo Agora de falta Dentro da área Da portuguesa E partiu Gordo pra bola Lançou a bola Na área Mas a defesa Da portuguesa De qualquer maneira E a raiva O ataque O Renil Soltou a falta Na frente Foi puxado Realmente Eu vi aqui É aí é pro cartão Porque aí Matão contra-ataque Da portuguesa Com certeza Ele vai aplicar Será que ele vai dar? Será que não? Eu acho que não Ademir Mas eu acho Que o jogado Tinha uma O Renil Uma jogada claríssima Puxar um contra-ataque Era um contra-ataque Ali em alta velocidade O juizão autorizou Já vai Henrique Partiu Henrique Lançou a bola Na área Ficou com o Renil O do Rogério Queixinho Ganhar melhor Ali ganha a bola Mas o O juizão O Denti Diz que não Houve nada Ele marcou a falta Marcou? Não Marcou não Porque o Renil Tá lá no chão Então ele parou o jogo Pra ver o que o Renil Parou o jogo Pra ver o que o Renil Tem lá Porque se ele tiver parado O jogo Ele tem que reiniciar Com a bola ao chão Vamos ver ali Como é que ele vai reiniciar O Queixinho Tá achando que ele deu falta Que ele preparou a bola Ali pra bater Não O impedimento O impedimento O bandeirinha Sinalizou lá Foi? Eu não vi não Eu não prestei também atenção O bandeirinha sinalizou Eu achei que ele parou A bola Então vai ser Reinício de bola ao chão Foi A bola bateu no dentinho Foi Tá certo Quando a bola bate no ar Tem que reiniciar Com a bola ao chão Pra equipe que tava Com a aposta de bola A aposta de bola A bola já fica com o Lucas Negra Ele não ataque Já chutou a bola dentro da área Chega a defesa O Fernando de Tira Bate, bate, rebate Corpo Piro E o goleirão da Portuguesa Faz a defesa É O bate, rebate ali Quase que ficava ali Perigosa ali a bola Pra o time do Juventus É rápido demais o jogo Né Donizete É lá e cá Com certeza E ele já marcou falta ali A favor Do Juventus O Zé Carlos cometeu Em cima do Dani Barrinha Que já cobrou O João Carlos Com o Dudu pela lateral Dudu já Olha quem Vem do lado Tocou a bola com o Cupido Cupido deixou pro Lucas Negro Lucas Negro Retorna a bola com o João Carlos Atrás João Carlos fica a bola Já devolve pro Lucas Negro Lucas Negro parte Pro ataque Olha quem que vem O Renan na marcação O Renan Tocou pro Edman Mas chega a defesa Portuguesa E a bola já vai Pro ataque com o Ednaldo Pela Portuguesa Do Nonato Mas o Zagueirão Raí marca em cima Tocou o atacante Aqui atrás Com o Renan Da Portuguesa O Renan Que toca o Devolve o Renan Pra ele Para o Ednaldo E ele O Renan O Renan deixa a bola sair e é lateral que pertence à equipe do Juventus, Ademir. Tem o Fernandinho também, né, do sistema defensivo da Portuguesa, eu não tinha comentado ainda, mas no aí da exposição tem três, o Fernandinho, Renilce e Zé Carlos, e é muito bom o time da Portuguesa, e o Juventus então nem se fala, dois excelentes times, e o jogo tá bom, Ademir, apesar dessas faltas aí, dessas reclamações, mas é um bom jogo. Com certeza, Ademir, que o Raí tira de qualquer jeito a bola e botando pra frente, o Aleixo tentou, já ficou com o Henrique, devolve de cabeça com o goleirão, do Portuguesa do Lunato, que já saiu com o lateral esquerdo, lateral passou, partiu, tocou com o Renan, o Renan devolveu a bola pro lateral. Barrinha, tocou com o Lugo Negro, mas já chegou a defesa da Portuguesa, joga, cupido, ganhou a bola, botou a bola na frente pro Edmar, Edmar partiu, chegou a defesa do Henrique tocando, a bola vai pra fora, e é lateral que pertence à equipe do Juventus, Ademir. Escanteio, né, escanteio, vai lá o Dani pra cobrança, jogada perigosa aí pra o time do Juventus, vamos acompanhar aí o escanteio pra o Juventus, Dani Zé. Escanteio pro Juventus, Dani Barrinha nela, e o Dentinho autorizou, lançou a bola na área, perigo na Portuguesa, mas aí o Ademir fez ele tirando, a bola fica com o Dani Barrinha de novo, que lançou a bola na área da Portuguesa. E a gol! Ademir! Aos trinta e cinco minutos, Ademir! De cabeça ali, o Juventus vira o jogo! Abriu o placar. Agora o Juventus tem um, Portuguesa do Donato tem zero, Ademir! É, o Lucas Negro abriu o placar aí, Donizete, agora o Juventus tem um, a Portuguesa do Donato tem zero, o Lucas Negro subiu alto, cabeceou forte, não, deu aí pro goleiro da Portuguesa do Donato, agora o Juventus tem um, a Portuguesa tem zero, e prossegue o jogo agora, Ademir! E a Portuguesa do lado, fica com a bola com o Renan, pelo meio de campo, já desceu, devolve a bola com o Zagueirão, ali que já lançou a bola para a lateral, direito com o Fernandinho, Fernandinho botou a bola para fora, é, não, foi o gol do mesmo, e é lateral que pertence à equipe da Portuguesa, Ademir! Fernandinho já cobrou a lateral, chegou o Cupido ali, tirando a bola, de qualquer maneira, de cabeça para fora, e é lateral que pertence à equipe da Portuguesa, do Donato. É, o Juventus abriu o placar aí, em um escanteio, Donizete, uma jogada de bola parada, quando um jogo é equilibrado assim, a maioria dos lances assim, de bola parada, são perigosos, e um escanteio, o Lucas Negri subiu muito bem, abriu o placar, e o Juventus ganha de 1 a 0, e a Portuguesa tem que atacar, tem que ir para cima, porque com esse placar, o Juventus está se classificando, Donizete. Com certeza, bola na área, chega ali, uma marcação mais de em cima, do atacante, da Portuguesa, do Donato, Edinaldo, que fica com a bola, ele cai ali, mas protege a bola, o Edinaldo, chega com a bola, ganhou o João Carlos, o João Carlos lançou a bola para frente, para o Edinaldo, o Edinaldo agora segura a bola, olha para quem vem, tocou no lado com o Dani, Barrinho pelo meio de campo, Dani Barrinho segura a bola, olha para quem passa, lançou a bola para frente, o Lucas Negri, mas chega a defesa da Portuguesa, o Zagueirão ali, ganhou de cabeça, tirou para frente, tocou para o Renan, o Renan fica com a bola, mas perdeu a bola, o Lucas Negri tocou com o Dani Barrinha pelo meio, Dani Barrinha segura a bola, retorna a bola para trás, com o João Carlos, o João Carlos devolve para o Dani Barrinha, chega a marcação, roubou o Zé Carlos, pela Portuguesa do Nonato, mas o Juizão marcou, falta em cima do Zé Carlos, Ademir, a favor da Portuguesa. Cometida aí pelo Dani, falta aí em cima do Zé Carlos, acho que ele vai lançar lá na área de defesa do Juventus, com certeza, é uma barreira aí perigosa na área do Juventus agora, o Juizão da gente autorizou, partiu o Zé Carlos para a bola, lançou a bola na área do Juventus, chega a defesa do Raí, tira de cabeça, jogando a bola com o Madinho, o Madinho tirou de qualquer maneira, para fora, e é lateral que pertence à equipe da Portuguesa do Donato Ademir. É, lateral aí para a Portuguesa, número 6 ali vai para a cobrança, a gente vê ali o Ricardo, tem um bom número de torcedores aí do Juventus. Com certeza, Ademir, e Ademir já estamos com 38 minutos do primeiro tempo, será que o Juizão vai dar 40 mesmo, Ademir? Seria bom 45, né, tem tempo ainda. Com certeza, com certeza, o Zé Carlos ficou com a bola, partiu para o ataque, sofreu a falta ali, o Lucas Negro e o Dentinho, marcou Ademir. Falta perigosa agora na área do Juventus, quase próxima área grande, Ademir. A falta ali vai ser uma barreira perigosa ali, viu? É, a bola vai ser cruzada na área, pelo jeito ali o Fernandinho ou o Zé Carlos. Um dos três vai bater ali, né? É, os três da exposição, o Fernandinho, o Zé Carlos e o Renilson. Os três juntos. É bom cruzar lá, porque tem jogadores altos, o Ednardo, tem o zagueiro Henrique, era para o quarto ter ele também, os jogadores altos, tentar o cabeceio. Quatro ali, o zagueiro ele é alto também, né? Não tem mais na bola não, só bate um, né? É, a portuguesa só mandou quatro jogadores para a área, agora que vai mais um, o Sul. É, com certeza, o Dica e o Zé Carlos, que vai bater o Ju... Será que ele vai bater direto? O Fernandinho partiu para a bola, bateu na área, e o goleirão Buffon fez a defesa do Juventus, Ademir. Fez tudo o contrário que a gente pensava, né? O Zé bateu direto, quase que o jogador ali da portuguesa desviava a bola, que ficou com o goleiro Buffon. Com certeza, Ademir. O Buffon já lançou a bola para frente, para o ataque, com o golo lá, mas chega a defesa do Henrique, ganha melhor, mas a bola fica o Dani Barrinha no meio, que tocou a bola atrás para o Pito, o Pito devolve para o Dani Barrinha, Dani Barrinha lança a bola para frente com o Edmar, que fica a bola pelo meio de campo, o Edmar tocou, mas a defesa, a marcação ali em cima, rouba a bola, o zagueiro não sei, já tocou para o Zé Carlos, a defesa da portuguesa do Donato, já que ela bateu na cabeça do jogador, que devolveu a bola para trás, o goleirão fez a defesa lá da portuguesa do Donato. Já lançou a bola para frente, o goleirão do Donato, e a bola fica com o zagueirão raio atrás, mas o juízo terminou aos 40 minutos, Ademir, do primeiro tempo. É, tinha tempo aí, agora que é 4h40, né? Mas se for para os pênaltis, tem que terminar cedo, viu? Daqui a pouco a gente volta com o segundo tempo. Início aqui do segundo tempo, Juventus 1, portuguesa do Donato 0, é as quartas de finais aqui do Campeonato da Barrinha, se está acompanhando o jogo gravado, porque sinal da internet, dados novos não é muito bom, vou chamar aqui o meu amigo Donizete Neves, para me ajudar. Boa tarde, Donizete, continuação aqui do segundo tempo. Boa tarde, Ademir, nós arrastamos de volta de novo com o segundo tempo, já o Juventus, que ficou na bola pelo meio de campo, que ficou com o João Carlos, que tocou com o Dani Barrinha pela lateral, Dani Barrinha lançou a bola para frente, tocou com o do Gordo, outro toca a bola para o Madinho, mas de parte para o ataque com a bola, mas chega a defesa, está em cima do Madinho, tiro de meta, tiro de meta, o Juiz deu ali, a favor da portuguesa do Donato. Já o goleiro fez o cobrante do tiro de meta, que a bola ficou, o Zé Carlos, pelo meio de campo, lançou a bola para frente, o Zé Carlos, o Fernandinho partiu pela lateral, a bola vai para a linha de fundo, e é lá para a competência da portuguesa do Ademir, não dá para se ver, com um monte de gente na frente. E o nosso amigo Rimei está aqui marcando presença, Rimei de Gaioi, oi. Bola lançada na hora, e é gol! É da portuguesa do Donato, Ademir! Renilson. Agora, Juventus tem um, a portuguesa do Donato também tem um, Ademir! Foi o Renilson Tica, número 7, subiu, cabeceou, a bola cruzada, na área ali do Juventus, na hora em que eu estava batendo aqui o Rimei, saiu ali o gol de empate da portuguesa, agora, Juventus tem um, a portuguesa do Donato também tem um, Donizete. Com certeza, Ademir, a defesa deu mole do Juventus, e o Renilson, subiu sozinho e fez o gol, Ademir. Ninguém não chegou à defesa do Juventus. Ei, é marcação, e a bola só para a linha de fundo, e é lateral, que pertence à equipe da portuguesa do Donato. Se permanecer esse resultado, a decisão será nos pênaltis, Zanizete, mas tem muito jogo ainda pela frente, apenas no início do segundo tempo. Com certeza, Ademir, agora que está 4 minutos do segundo tempo, já tem muito jogo pela frente, se chegar a sair empatado aí, pode sair a classificação da equipe, e ganhar nas penalidades, Ademir. E a bola já vai ali, fica com o Lucas Negro pelo meio de campo, lançou a bola para frente, para o ataque, mas chega a portuguesa, tirando de qualquer maneira, a defesa, lançando a bola, mas o Cupido ganhou de cabeça, que tocou para o Lucas Negro, sofreu a falta, o Denti marcou a falta, em cima do Lucas Negro, que é a favor da equipe do Juventus. Para frente, foi o Zé Carlos, Zé Carlos parte para o ataque, Dudu na marcação, chegou o João Carlos, vai marcar ali do Juventus, e o Zé Carlos caiu ganhando pela ponta direita, e não se vê nada, o pessoal na frente, Ademir, não se vê nada. O Cupido fica com a bola, vem para frente, o Cupido com a bola, mas tomou ali, a bola ali, o Ednaldo, a portuguesa, agora foi para fora, e a lateral, que pertence à equipe do Juventus. Aqui, a lateral do Juventus, ficou, ganhou a defesa da portuguesa, mas o Ednaldo ganhou a melhor, tocou para o lado do Lucas Negro, sofreu a falta, e o juízo deu a falta, a favor da equipe do Juventus, em cima do Lucas Negro. Autorizou o Dentinho, agora o Rogério que partiu para a bola, lançou a bola na área para o Gordo, o Gordo de cabeça lançou a bola para frente, para o Dani, mas chegou o Henrique, ele tirando a defesa do Zagueirão, por qualquer maneira, da portuguesa, que ganhou a melhor lá, a portuguesa pela lateral, chega e se mais roubou o Gosto, com a bola, lançou a bola na área, não chega ninguém, passa para todo mundo, o Fernandinho parte para ganhar a bola, mas disputa de bola entre o Dudu, bate, bate, mas o Juizão marcou a falta, o Dente em cima. Juizão autorizou a cobrança da falta, saiu o partido do Zagueirão da Portuguesa, lançou a bola para frente, com o ataque, mas a bola passa para todo mundo, a bola sai para o Broco, o Dani Barrinha, o Dani Barrinha tocou, mas a defesa da ata, que o Portuguesa também ganhou, fica a bola com o Raí, lá atrás, mas o Raí já lançou a bola para frente, com o ataque com o Gordo, o Gordo fica com a bola, o Gordo parte, olha para quem lançou a bola na área, mas a bola passa para todo mundo, e ficou ali para o Guleirão, fazer a defesa ali da Portuguesa, do Donato. O Guleirão já lançou a bola para frente, com o ataque, chega a defesa lá, corta do Juventus, Raí, disputa com o Renilson, mas o Rogério Keynes ganhou a melhor, com a bola, o Rogério Keynes lançou para o lado, com o João Carlos, o João Carlos lançou a bola para frente, para o Gordo, chegou a defesa da Portuguesa, disputa com o Gordo, mas o Gordo fica com a bola, segura a bola, o Gordo olha para quem passa, fica com a bola, tocou atrás com o Cupido, Cupido lançou do lado com o Madinho, o Madinho lançou a bola na área da Portuguesa, os goleirão faz a... teve um choque ali, teve um choque entre o goleiro e o jogador, que ele parou logo lá, ficou sentido ali os dois jogadores da Portuguesa, foi um lance casual entre o defensor ali e o goleiro, o Dentinho vai lá ver o que eles estão sentindo, o goleirão autorizou o início do jogo, o goleirão tinha sofrido a falta com o próprio jogador dele, na verdade não foi falta, era um choque casual ali, reiniciou com a bola ao chão, o goleiro cobrou a bola para a frente, mas a bola sai para fora, e é lateral que pertence à equipe do Juventus, o Dudu já cobrou a bola para a frente, com o Ed mais, mas fica com a bola, chega a defesa, rouba da Portuguesa, o Zagueirão já lançou a bola para frente para o ataque, mas chega o Raiz, Zagueirão ganha de cabeça, lança na bola para o meio, fica com o Bill, Bill da Portuguesa, lançou com o Fernandinho no lateral, chega a marcação, o Lucas Negro, o Fernandinho ganhou, mas o Dudu chegou e ganhou, sofreu a falta do Dudu, claríssimo, que o Zagueirão não marcou ali, muita reclamação por parte da equipe da Portuguesa, Daniel. É, o time da Portuguesa reclamando bastante aí das marcações do Dentinho, já cobrou ali o cupido, mas aí também não faz muita diferença não, ali o local da falta, tem que dar mais serenidade ao jogo. Era no campo do Dern, ele podia sair na cobrança rápido também, e não era muito distante ali do local, o que realmente ele mandou. Enfim, jogo que segue, com certeza, já o Rogério Cristina lançou a bola na área, mas chega a defesa portuguesa, ganha, qualquer maneira, a bola fica com o Zé Carlos, que ela lançou a bola para frente, no início, mas o Zagueirão Raiz chega na bola, protege a bola, aí ganha melhor, ficou com a bola, aí segura a bola, parte com a bola para frente, lançou a bola para frente, mas ganha a bola ali o Bill da portuguesa do Nunato, que já tocou com o lateral pela esquerda lá, lateral lançou para frente lá com o Renan, o Renan parte para o ataque da portuguesa, mas chegou o Raizão, o goleiro Buffon para a defesa, já lançou a bola com o Madinho ali, o Buffon que tocou com o Dani Barrinha, já tocou para frente, mas a defesa da portuguesa ganhou, o goleiro lançou para frente, João Carlos tocou para fora, e a lateral que pertence à portuguesa do Donato. Parece que não tem muita pressa nesse momento, o jogador ali da portuguesa, agora ele deu um piquezinho lá. Com certeza, Ademir, parece que a portuguesa não tem mais pressa, porque empatou o jogo, parece que a portuguesa quer levar para as penalidades, e o Juventus não, e o Juventus quer jogo, parece que para ganhar em jogo mesmo, viu, Ademir? Mas falta muito tempo ainda, para a portuguesa ter tanta calma assim, né? Com certeza, é o que parece, que a gente se vê, não é, Ademir? Estão reclamando agora com assistente. Com assistente, o Bandeira, viu, Ademir? Vamos ver lá o que é. Confusão, viu, com o Bandeira lá. E é muita polêmica, D. Zé. É muita polêmica, a Bandeira, vai ter que ser punido. Não dá para ver que os jogadores estão ali na frente, ele aplicou cartões ali, você viu para quem foi? Parece que foi para dois cartões, não, um foi para o Raí, eu não sei se o Rogério Peixinho também recebeu, não, mas eu vi para o dois, o dois. E o que era que eles queriam a reclamação ali, você entendeu? Não sei, não sei, não entendi o que foi, não sei o que foi a reclamação dele. Jogo parado, momento, vai entrar o Dário. Reclamação ainda com o assistente lá. Quem será que sai para o Dário entrar, D. Zé? Não sei, vou saber agora. Não, foi pergunta, vai. Vai sair o Dani Barrinha, Ademir, para a entrada do Dário do Escondido, no Juventus. É, o Dário é mais força física, o Dani tem mais técnica, mas são dois jogadores que fazem ali a mesma função, no meio campo, vai melhorar aí a parte física do Juventus, né? Com certeza, o Juízo autorizou a saída de bola, o Raim já roubou a saída ali com o Rogério Puxim atrás, mas ele paralisou de novo. O que foi que ele parou de novo ali? É outro cartão que ele vai dar, agora não sei para quem, ele vai dar para o Banco da Portuguesa, Ademir. Não, foi para o Ricardo, parece. Treinador, é. É o treinador, o Ricardo recebeu o cartão amarelo. E ele diz que o Ricardo é calmo, é tranquilo, para ele se irritar, né? O Ricardo, viu? É tão tranquilo, eu acho que deve ter ouvido alguma coisa, ou para ele ter, deve ter com raiva. Já deu início a bola, o Rogério Queixinha assou a bola para frente, com o Dudu pela lateral, Dudu fica com a bola, repara quem chega, Dudu fica com a bola, marcação de cima da Portuguesa, mas perdeu o Dudu a bola, mas João Carlos ficou com a bola atrás, lançou a bola para frente, foi de mar, chega a defesa do Henrique tirando ali, que ficou, tocou com o Bil, o Bil vai lançar a bola para frente da Portuguesa, na alta, com o atacante Redinaldo, que tocou do lado com o Renan, que lançou a bola para frente, mas o goleirão Buffon fez a defesa da BMI. É, a defesa tranquila ali do Buffon, no momento que o Dário se aquece aqui, recebendo as orientações aí do Ricardo, e é como eu disse, a entrada do Dário, vai dar mais força física, ao meio do campo do Juventus. Com certeza, vai dar mais ofensiva ao Juventus aí, mais você é ofensivo no ataque, com a entrada do Dário, já vai o Godo com a bola para frente, com o ataque, Godo ficou com a bola, já lançou para o Dugo, neguiu a bola, passou, tocou, posição legal, é de nada, perdeu, é de chute, opa, é pênalti, Ademir, o juizão marcou, pênalti a favor do Juventus, Ademir. Já teria sido pênalti, no primeiro lance, o Edmar tinha o resto caído, o goleiro tocou nele, o Edmar preferiu seguir, tentar fazer o gol, e na sequência, o goleiro cometeu o pênalti, eu acho que foi meio precipitado o goleiro, podia ter tido mais calma ali no segundo lance, porque o Edmar já tinha perdido o gol, e o goleiro ali da portuguesa, foi muito afoito, muito afoito ali em cima do Edmar, e é ele mesmo ali que vai para a cobrança, o Edmar. Com certeza, e o Edmar perdeu também uma grande, se ele ter feito logo o gol, só ele de frente com o goleiro, não foi, Ademir? O mérito do goleiro, fez a defesa, e depois ele se aperriou ali, fez o pênalti, fez a penalidade em cima do Edmar, que é ele que vai bater ali, o Edmar número 9, pelo Juventus, Ademir. Vamos acompanhar aí a cobrança de pênalti do Edmar, a chance do Juventus virar o jogo, agora é virar mesmo, se fizer o gol. Com certeza, e já dá uma acalmada aí no Juventus, se conseguir fazer aí, esse gol aí para ajudar a equipe. Tem o gol do Dani e o Edmar, todos os três são bons, com certeza, mas parece que quem vai bater mesmo, vai ser o Edmar. E o Dário já está no ponto aqui para entrar. O Dário aqui do escondido, ele já está aqui no ponto aqui para entrar, se aquecendo aqui. e vai ser um ataque ofensivo agora, vai com a entrada do Dário aí, viu? Bola parada no momento. O Edmar vai se posicionar ali, Edmar na bola, Ademir, vai ser o Edmar mesmo, viu? Dentinho autorizou, Edmar na cobrança, Edmar parado, espera, Edmar partiu para a bola, bateu, e perdeu, Ademir! Edmar pegou a chance. Ademir agora a alteração pelo time aqui do Juventus, a entrada de Dário e a saída do Edmar. Mudou a substituição, quem ia sair era o Dani, né? Com certeza. Depois que o Edmar perdeu o pênalti, o Ricardo mudou aí a substituição, e com essa substituição, o Lucas Negro vai jogar no ataque, e o Dário fica na meia junto com o Dani. Com certeza, Ademir, e o jogo já está rolando, com a portuguesa que está com a bola ali segura, mas perdeu o Fernandinho, o Rogério Queixinho ganhou, lançou a bola para frente, o Rogério Queixinho para o ataque, o Lucas Negro partiu, para a bola, se ganha a bola, o Lucas Negro ficou com a bola, lançou a bola na área, que chegou o Gordo, mas finalizou muito mal, Ademir. Perdeu aí uma chance, claro, ali o Gordo, e olha que ele não é de perder gol assim não, o Donizete, o Juventus está criando. Com certeza, o Juventus está criando jogada, perdeu uma grande oportunidade, o Gordo virar e cair, só ele e o goleiro ali, da portuguesa do Donato. É ruim, porque tem aquele ditado que diz, assim, quem não faz, leva, né? É, e é perigoso de pôr as penalidades, né? O Edmar, que perdeu uma grande chance, ele está no momento, porque ele está de 2x1, nada mais, infelizmente, perdeu a ofensa, está de 1x1 o jogo. e o Fernandinho com a bola, ficou com a bola pela porta do Donato, tocou com o atacante Ednaldo, que jogou com o Binho, Zé Carlos, Zé Carlos lançou para o Fernandinho, Fernandinho chega a defesa, Fernandinho tocou, mas aqui de golação, que longe. O ataque aqui, ficou a bola com o Dinho, Zé Carlos, Zé Carlos, ganhou o Dário, ele marcou a falta em cima ali, a favor da porta, a favor da porta do Donato, ele se bateu, lançou a bola na área, muito mal, passou ali, a bola e a bola saiu, agora eu não sei, lateral, é lateral a favor do Juventus, já cobrou o Madinha lateral, atrás com o Rogério Queixinho, que toca na frente, com o Cupido, Cupido fica com a bola, repara quem vem, deixou passar na defesa, roubou ali, da porta do Donato, ficou com o Renan, Renan segura a bola, da porta do Donato, lançou a bola na área, para o atacante, tirando de qualquer maneira, desfui de bola com o Cupido, Cupido ganhou de cabeça, ficou a bola com o João, ficando na frente, roubou a bola, lançou a bola para o ataque, mas a bola vai lá para a frente, o Henrique vai buscar a bola, o gol de cima na marcação, Henrique bota a bola para fora, e o lateral que pertence à equipe do Juventus. abre para o 이야기 da tela, vamos, 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 vamos. Tomou um bombeirinho, o Luquinha. Ei, Luquinha. Ei, pai. Tem cá. Oi, Carlos. Tem cá e saiu. Oito. João Carlos. O Madinho fica com a bola pelo Juventus, atrás segura a bola, olha para quem vem, tocou para o João Carlos, atrás segura a bola, Vai o João Carlos ganhar a bola Marcação da porta de cima E foi uma falta E vai ter alteração de novo Ademir pelo Juventus Vai sair João Carlos para a entrada de Luquinhas Ademir É, jogadores da mesma posição Com certeza Tirando um da posição e entrando o outro Só que o Luquinhas é mais técnico Na minha opinião Joga também de segundo volante, cobra falta muito bem Cria mais jogadas São jogadores que saem muito para o jogo Tanto o Cupido como o Luquinhas Já o João Carlos é mais aquele Primeiro volante, mais marcador na frente da zaga Com certeza Saiu o João Carlos para a entrada de Luquinhas Entrando o Luquinhas Falta ali A favor do Juventus O Rogério Queixinha Para aplicar cartão O Bandeirinha chamou O Sistente chamou E vai Vamos aguardar o que é que ele vai fazer Nada E para que ele chamou ele Sim Ele advertiu lá Ah, ele vai falar alguma coisa Que ele não ia chamar ator Capitão, o Bill Da portuguesa Quando o assistente chama É para aplicar cartão Ou amarelo ou vermelho Não só para conversar não O negócio com o restinho não Está igual o Vá, né Interferindo no jogo É, com certeza Juizão da gente autorizou Já partiu o Rogério Queixinha Para bater a falta Para a falta privada da área Da portuguesa Bateu ali de cabeça o Juventus Mas a bola só a cobrança Já cobrou ali o zagueirão Henrique Bola lá na frente Ficou com a Madinha Na defesa do Juventus Ali tocou para o Dário no meio Dário tocou para o Gordo Chega a defesa da porta perto ali Aí dá tocou atrás com o Luquinha Luquinha lançou a bola para a frente Mas a portuguesa ganha melhor Ficou com a bola Bate rebate Mas ficou com a portuguesa Com o Renan pelo meio de campo Lançou com a bola na frente Aí a bola sai para fora Com aquele zagueirão Raí É lateral Que pertence à equipe do Juventus O jogo O português Ficou com a bola Não escantei Mas eu sou o cupido De olho primeiro Ele lançou a bola para o Dário Mas roubou o Zé Carlos A bola fica pelo meio de campo Com o Fernandinho O Fernandinho chutou a bola Mas bateu no Raí Com a borracha para fora E é Escanteio a favor Da portuguesa na área Pisou Lentinha a bola na área do Juventus Chegou com o Pino Onde o Dú Onde o Dú Onde o Dú Ficou o Dú O Dú O Dú tirou Lançou a bola para a frente O ataque Mas o zagueirão ali Ganha melhor de cabeça Ficou a bola com o Zé Carlos Pega Luquinha E o goleiro faz a defesa Ademir Sensacional A defesa aí do goleiro Buffon Que goleiro é esse Não dizer Que defesa espetacular Se fosse um goleirozinho ruim É demitido e tomado o gol A visão autorizou ali A cobrança do escanteio Perigo na área do Juventus Já vai bola na área do Juventus Quem sobe Ninguém não subiu a bola para fora O goleiro já fez a cobrança Ali do tiro de metro com o Raí Aí lançou a bola para a frente Com o ataque O gol do cabeça Botou o Madinho para a frente O Madinho para a frente Chega a defesa lá O Henrique Na marcação do Madinho Mas A bola sai O juiz O bandeirinha dele Agora aí Escanteio a favor do Juventus Não autorizou a cobrança Escanteio a favor do Juventus Na área da portuguesa Lá vai a bola Na área da portuguesa O goleiro fez a defesa Ficou a bola com o Dudu Mas bate e rebate A bola sai Para fora E é tiro Lateral 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 que pertence O Juventus Já cobrou o Dudu A lateral A bola sai Para fora E é lateral Que pertence A equipe da portuguesa Dudonato Já o Fernandes Já cobrou O lateral Com o Zé Carlos Mas o Dani O Dari Deu a bola Que já tocou Com o Luquinha O Luquinha tocou Do lado com o Pito O Pito fica com a bola Repara que a gente chega O Valdeiro volta a bola Com o Luquinhas O Luquinha lançou a bola Para a frente Com o Dani Barrinha O Dani Bahia empatou Chutou Tira a defesa ali E é Escanteio Que pertence A equipe Do Juventus O Juizão autorizou A cobrança lateral Na área da portuguesa Quem que chega Bate, bate Rebola na bola Depois a defesa Bate Tira com a cabeça Ali na bola Ficou com o Renan Que tira para a frente De qualquer maneira Da portuguesa Chegou para a bola Para a frente Chegou Madinho Ganhou a bola Ficou com a bola Botou a bola Para a frente Madinho Foi o Gordo Ficou a bola Só a bola Na área da portuguesa Ganhou o Fernandinho Grande cabeça Botando a bola Para o lado Mas o Dani Barrinha ficou com a bola E a defesa Tira E ela O Gordo Agora de novo Para a cobrança Na lateral Lançou a bola Na área Do portuguesa Chegou E a bola Mas o Juizão Marcou com a bola Para que saiu E a portuguesa Saiu a cobrança Da falta Com o Henrique Ela bota na frente Ficou com o Renan Na frente Segura a bola Partiu para o ataque O Renan Chega a defesa Lá com o Madinho Ganha a bola Bota a bola Para fora Lateral Que pertence A equipe Da portuguesa Do Nonato Já cobrou A portuguesa Do Nonato Lateral O Renan Com o lateral Mas botou a bola Na frente Chega lá A defesa Do Juventus Maclano Derrubou O Raiz Ficou melhor Em cima Do Renil Mas a bola Foi tocado Lá com o Madinho Aqui o jogo Só botou a bola Para a frente O Lucas Dispute de bola O Lucas Negra Com a defesa Da portuguesa Mas a bola Fica melhor Para o Luquinha Fica a bola Repara que a gente Tocou para o Dário O Dário Já tocou Com o Cupida Lá pelo lado O Cupida Tocou no Lucas Na frente Os da defesa Chega em cima Quando o Luquinha O Luquinha já tocou Ali O Luquinha já tocou O Luquinha já tocou Com certeza Podia até ser De um tênalti Né Fez uma grande Oportunidade Ali Já saiu a cobrança Da falta O Henrique Tocou com o Fernando Na frente Botou a bola Para sempre Para o Egnaldo O Cupida ganhou a bola Agora vai para fora E é lateral Tem que sair aqui Da portuguesa Do D'Amato É falta Não Ele marcou Foi lateral Foi falta não Mas houve Né Ademir Cobrou ali O lateral Ficou com o atacante Mas ele marcou Agora falta E aí Atenção aí Tem aí O Luquinha O Dentinho Autorizou a falta Aí O Renio Partiu Bateu Na área do Juventus Chega O goleirão Fez uma bola Passa direto O que foi Que ele deu Saiu aí A cobrança De lateral Com o Rogério Queixinha Lançou a bola Para frente Para o ataque Henrique Ganhou a melhor Pela portuguesa Mas bate a bate Ganhou O Gordo Ficou com a bola Partiu Mas O impedimento O Orlando Marcou o impedimento Ali do Gordo Henrique Na bola O Dentinho Autorizou Autorizou O juízo Henrique Partiu Para a bola Mançou a bola Na área Do Juventus Mas ficou Com o atacante Ali da portuguesa O Ednaldo Que tocou Para o Zecalo Do lado Chegou Na marcação Do Zecalo O Zecalo Ganhou a bola Houve a falta Do Zecalo Em cima Do Cupido A Jair Queixinha Lançou a bola Para frente Para o Lucas Negri Que parte Chegou a marcação Da porta Portuguesa Ali Ganhou a bola Para fora E a lateral Com a tensa Já fez a cobrança Do lateral Com o Lucas Negri Devolve Para o Madinho Madinho Devolve Para trás Para o Luquinhas O Luquinhas Que coloca a bola Repara Quem passa Para tocou A bola Devolve A bola Para o Madinho Madinho Lançou a bola Na área Da portuguesa Quem chega Chega a defesa Do Juventus Tirando Com a maneira Ali do portuguesa E é Escantei a favor Do Juventus Escantei Alteração No time Do Juventus Entrou Douglas Silva Entrou Douglas Silva E saiu Dani Barrinha Ademir É um meia Por um volante Com certeza E o Juizão Autorizou A cobrança Na área Mas chegou A defesa Tirando De qualquer maneira Da portuguesa Partiu a bola Para a frente Com o Renilson Renilson Tomina a bola Mas o Madinho Chegou na marcação Mas ganha A portuguesa Com o Renan Lá atrás O Renan Lançou a bola Para a frente Com o atacante Redinaldo Que lançou A bola Para um lado Com o Zé Carlo Mas chega O Dudu Na disputa De bola Dudu Deu falta Ele deu falta Do Zé Carlo Em cima do Dudu Já saiu Sobre a falta O Rogério Queixi Com o Luquinhas O Luquinhas Focaba Lançou a bola Para a frente Com o Lucas Negro Posição legal O Lucas Negro Caiu a bola Parte para o ataque O Lucas Negro Chega a defesa Na marcação Ganhou o Fernandinho Mas atrapalhou O Lucas Negro Ficou a bola Para fora E é tiro de metro Que pertence A equipe Da portuguesa Do Nonato É tiro de metro Para a equipe Da portuguesa Do Nonato Que não tem pressa E já com 39 segundos Tempo E tudo indica Faltando um minuto Para ir levar Para as penalidades Já brinca Disputa de bola Para o meio de campo O Renan Ficou a bola Do Tomado E o Juízo Marcou Falta perigosa Perigosa Faltando um minuto Para terminar Ademir Os 40 minutos É um perigo Agora na área Do Juventus Ademir E o Dentinho Já aplicou o cartão Ali para o jogador Do Juventus Que fez a falta Jogada perigosa Para o time da portuguesa Se tiver um bom Batedor Falta perigosa Na área Do Juventus Jogo parado Estão decidindo Quem vai Para bater A portuguesa Do Nonato Falta de barreira Perigosa Dentro da área Do Juventus Ademir Se tiver um bom Batedor Ali É muito perigosa A favor da portuguesa Do Nonato O goleiro Buffon Armando a barreira Ali Com certeza Já os 40 minutos Do segundo tempo Já terminando Ademir Se fizer É um perigo Para o Juventus Para bater O Renan Para bater E o goleiro Buffon Defendeu Defesaça Mais uma E já 41 minutos Do segundo Tempo Bateu por baixo A gente esperava Que ele fosse bater Por cima Quase que ele Surpreendia ali O goleiro Buffon Quase que ganha O goleiro Buffon A gente pensava Que era por cima Foi por baixo Por isso que o Buffon É considerado Um dos melhores goleiros Da região Ele quer lá Da Ibiapina Se é outro goleiro Aí Talvez tivesse tomado O gol Com certeza Um goleiro muito bom O Buffon A visão autorizou Cobrando Na área do Juventus Tira de maneira Qualquer maneira Estou na bola E o Dentinho Encerrou Pênalti 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 Ademir Encerrado aí O jogo Iremos para a decisão Nos pênaltis Decisão por pênaltis Portuguesa Donato E Juventus Vai o Renan Cobrar para a portuguesa Donato Autorizou ali O Dentinho Partiu o Renan Bateu Fez o gol Renan Agora vai o Cupido Cupido vai cobrar Para o time do Juventus Autorizou ali O Dentinho Partiu para a bola O Cupido Bateu Fez o gol Aí o Cupido Agora é o Renan Agora é o Renan Agora é o Zé Carlos Que vai cobrar Para o time da Portuguesa Partiu aí Para a bola O Zé Carlos Bateu Na trave Agora é o Dário O Dário Que vai cobrar Para o time do Juventus Tomou distância Aí o Dário Partiu para a bola O Dário Fez o gol O Dário Tocou na bola O goleiro da Portuguesa Agora é o Bil Bil que vai para a cobrança Para o time da Portuguesa Autorizou aí O Arthur Dentinho Partiu para a bola O Bil Partiu E fez o gol O Bil Lembrando pessoal Que não é uma narração Apenas estou aqui Relatando aqui Os pênaltis Vai agora o Luquinhas Vamos acompanhar aí A cobrança do Luquinhas Página Futebol e Poense Fazendo a cobertura aqui Do campeonato da Barrinha Partiu aí o Luquinhas Para a bola Fez o gol Aí o Luquinhas Agora é o Ednardo Ednardo Autorizou o Dentinho Vamos acompanhar A cobrança aí Do Ednardo Partiu para a bola O Ednardo Bateu bem Goleiro de um lado Bola do outro Agora é o Ednardo Agora é o Rogério Queixinho Que vai para a cobrança Vamos acompanhar aqui A cobrança do pênalti Do Rogério Queixinho Partiu para a bola O Rogério Bateu Fez o gol O goleiro Foi no canto Tocou na bola Agora é o Fernandinho Para a cobrança Vamos acompanhar aí A cobrança do pênalti Do Fernandinho Para a portuguesa Do Ednardo Bateu bem Fez o gol O Fernandinho Agora é o Gordo Vamos acompanhar aqui A cobrança do Gordo Para a equipe do Juventus Partiu para a cobrança O Gordo Bateu muito bem Aí o Gordo Fez o gol O Gordo Agora é o número 6 Aqui da portuguesa Donato Autorizou aí o Dentino Partiu para a bola O número 6 Bateu na trave Agora é o Douglas Douglas Silva Vai cobrar o pênalti Aí para a equipe Do Juventus Vamos acompanhar A cobrança do Douglas Bateu bem Fez o gol Da classificação Da equipe do Juventus Juventus na semifinal Do campeonato da Barrinha